Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa terça-feira. E é claro, meu amigo, uma terça que será marcada por Vasco da Gama e Botafogo. Às 21h30, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, teremos esse clássico da amizade. Uma equipe, o Botafogo, que atualmente é o finalista da Copa Comebol Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro e sonha com o título do Brasileirão após tudo que rolou no ano passado. E um Vasco da Gama que entra em campo motivado principalmente pela Copa Comebol Libertadores. Sim, o sonho de estar novamente após oito anos, ou melhor dizendo, após seis anos em uma Libertadores, motiva esse elenco. E é com essa mente, é com essa mentalidade que o elenco cruzmaltino entrará em campo nessa noite de hoje contra a equipe do Botafogo. A gente aqui, é claro, vai falar muito sobre essa partida, vai trazer aí informações importantes sobre esse clássico da amizade, mas também trazer muitas outras novidades, meus amigos. Porque, olha, olhando para 2025, olhando para a próxima temporada, olhando até para uma possível Libertadores, eu venho aqui te falar o seguinte, ó, a possibilidade do Vasco da Gama entrar em campo no ano que vem na Copa Comebol Libertadores trajado de Nike é gigantesca. Fica tranquilo que a gente vai explicar essa história aí a vocês, porque sim, meu amigo, a gente durante, é claro, toda essa terça-feira irá apurar com mais detalhes, mas tudo indica que a Nike será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. A gente vai trazer essa informação aqui a vocês, teremos pela frente aí, num Acorda Vascão, cheio de novidades, novidades, é claro, muito boas para todos nós, torcedores vascaínos. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, torcedor, a gente vem, acima de tudo, pedir aí a sua inscrição. A gente não pede nada a ninguém aqui no YouTube, né, a gente pede realmente apenas a sua ajuda se inscrevendo no nosso canal, mas como eu trouxe a vocês no Fala Gigante de ontem, no Boa Noite Gigante também de ontem, a gente passou todo esse final de semana sem postar vídeos, e aí é o normal. O YouTube, quando a gente não coloca vídeos, os canais não colocam vídeo, o YouTube ele dá uma segurada, ele contém um pouco o nosso conteúdo. Então, o que eu vou pedir a você aí que está do outro lado nesse momento, para você pegar aí o seu celular, o seu smartphone, o seu computador, independente de onde você esteja, assistindo esse vídeo e deixar o like no canal. O like, meu amigo, é esse botãozinho do joinha, e eu peço de verdade isso a você que curte mesmo o nosso conteúdo. Você que está aqui diariamente, você que é aquele frequentador assíduo do canal do Gigante Vasco, e principalmente do Acorda Vascão, por favor, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, que isso vai ajudar na divulgação aqui do nosso canal. Conto muito com você, conto muito com a sua participação, a gente está precisando de você nesse momento. Show, além disso é claro, compartilhe, deixe seus comentários sobre o que você acha da Nike, venha participar aí, né, desse Acorda Vascão. Vambora então, vascaíno, vambora sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, meu amigo, porque 2025, que é um 2025, assim, bem aguardado, né, para o torcedor Cruz Maltino. Teremos pela frente, talvez, um dos anos mais agitados, e eu acho que positivamente para nós torcedores. E principalmente olhando para o Malibertadores, e vai passar muito até por esse jogo de hoje, né, contra a equipe do Botafogo, vai ser um jogo muito difícil, vamos ser um pouquinho coerente, eu até falei com vocês no Fala Gigante ontem ou no Boa Noite Gigante, eu não lembro, eu disse que num passado recente, assim, né, a gente entrava num jogo contra o Botafogo, e o Vasco aí, ele tinha, não a certeza, porque a certeza no futebol é algo forte demais, mas tinha uma convicção de que a possibilidade de ganhar era alta e a chance de perder era praticamente nenhuma. Eu não lembro de uma derrota para o Botafogo que tenha acontecido, assim, de verdade mesmo, eu lembro de derrotas, mas eu não lembro daquela derrota que ficou marcada. Ou, aliás, até lembro de uma derrota, para você ver como, ao longo de toda a minha adolescência, e o início da fase adulta, o Botafogo não foi uma equipe que me marcou muito negativamente. Eu lembro de uma final de Campeonato Carioca, onde eu estava, inclusive, no Maracanã, e o Joel Carly, ele faz o gol no finalzinho, o Vasco acaba perdendo o título numa decisão de pênalti, né, onde o Gatito Fernandes acaba brilhando ali, salvo engano, aquilo aconteceu no ano de 2017, o Vasco, ele vai para a final em 15 e é campeão em cima do Botafogo, vai para a final em 16 e é campeão em cima do Botafogo, e ele seria tricampeão em cima do Botafogo do Campeonato Carioca e acaba perdendo aquela decisão. Um jogo, e outro jogo, acho que na série B também, de 2021, quando o Vasco sofre aquela goleada pelo placar de 4x0 dentro de São Januário. Mas assim, olha aí, são poucos jogos, eu estou falando especificamente por quê? Porque foi algo esporádico. Ao longo da história, o normal, pelo menos desse passado recente, tá? O normal é o Vasco vencer o Botafogo. Mas hoje a gente vai entrar em campo, e eu falo a gente, né, em tom de ser, assim, falo em tom de Vasco da Gama, em nome do Vasco, né, o Vasco, ele iria entrar em campo, contra o adversário que é o favorito, a gente não pode negar o que está acontecendo. A gente vai enfrentar o finalista da Copa Comebol Libertadores, o líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe que deu de 5 no Penharol, jogando no estádio Nilton Santos, que tem Luiz Henrique, que tem Igor Jesus, que tem Savarino, que tem Almada, que tem Marlon Freitas, que tem Alain, que tem Danilo Barbosa, que tem, gente, tem Jefinho, o que não falta é craque nesse time do Botafogo. Então é um jogo muito complicado. Mas esse jogo será importante para a próxima temporada. Hoje a gente vê um Vasco com 43 na nona, um Cruzeiro com 44 na oitava, e um Bahia com 46 na sétima posição. Então se o Vasco, ele sonha com a Libertadores, me desculpe, irmão, vai passar por essa partida. Não estou dizendo que se perder já era, acabou o sonho da Libertadores, mas vai passar muito por esse jogo. Assim como vai passar pelo jogo seguinte, que é contra o Fortaleza lá no Castelão. Assim como vai passar pelo jogo duro, que o Vasco terá contra o Internacional em São Januário. Daqui para frente é só predreira. No Campeonato Brasileiro, meu amigo torcedor, não tem jogo fácil. É jogo difícil. E o Vasco vai ter que se colocar em campo como uma grande equipe nesse clássico, e clássico é clássico acima de tudo. E porque eu digo que o 2025 será um ano muito esperado, para o torcedor. Porque há essa possibilidade da Libertadores, mas para isso o Vasco vai ter que fazer esse papel de vencer jogos difíceis, como esse de hoje, perdão, contra o Botafogo. E mesmo não tendo mais Libertadores, eu olho para a Sul-Americana com bons olhos. Meu amigo, só olhando para a próxima temporada, e saber que eu, Lucas, eu vou passar a grande parte das minhas semanas entretidos com os jogos do Vasco, isso é muito bom. Eu me acostumei, e infelizmente eu falo isso de forma negativa, a ver jogos do Vasco apenas final de semana. Enquanto eu via meus amigos vendo jogos dos seus times todos os dias. Todos os dias assim, praticamente todos os dias. Porque enquanto o Vasco, em 21, jogou uma Série B. Foi eliminado na Copa do Brasil, se não me engano, para o Juazeirense. Enquanto o Vasco, em 2022, não, em 2022 ele é eliminado para o Juazeirense, em 2021 ele é eliminado para o São Paulo, em 2023 eliminado para o ABC, sem disputar nenhuma competição internacional. Então, a gente via um Vasco só disputável, meu amigo, o Campeonato Brasileiro, era só jogo no final de semana. E aí a gente via um Flamengo, um Botafogo, um Fluminense, jogando no meio de semana. Jogos da Sul-Americana, jogos da Copa do Brasil, jogos Libertadores, e o torcedor vascaíno nada disso tinha. Vasco, infelizmente, recentemente foi um clube que não prendeu o seu torcedor. E aí eu olho para o ano que vem, e já vejo que, cara, a gente tem uma Sul-Americana garantida, e tem a possibilidade ainda de disputar uma Libertadores. Olha que coisa legal. O Vasco, ele terá para assistir durante toda a sua semana praticamente jogos do Vasco. É um jogo do Brasileiro no final de semana, um jogo da Copa do Brasil no meio, é um jogo do Brasileiro no final de semana, é um jogo da Libertadores ou da Sul-Americana no meio. Isso é importante. O Vasco, ele vai viver o Vasco de uma forma intensa no ano de 2025. Intensa. E por isso que eu acho que o ano de 2025 é um ano que prepara grandes coisas para nós. até porque teremos no ano que vem um grupo mais forte. E é aí que eu quero entrar nesse assunto. Porque se em 2025 a gente olha para uma Libertadores, a gente olha para uma possibilidade real já de uma Sul-Americana, e se possível chegar a uma Liberta, a gente olha para esse grupo e vê a capacidade de disputar uma Libertadores. Não, assim, se iludir com o título, mas por que não disputar? É importante lembrar como foi aquela Libertadores de 17 do Vasco em que a gente se classifica. Não sei se vocês lembram, mas a gente se classifica ali na última rodada e com um time que, assim, não tinha condições nenhuma de chegar a uma Libertadores. Wagner, Paulão, Eraso. Gente, aquele time do Vasco era muito ruim. Era muito ruim o time do Vasco da Gama em 2018 disputando aquela Libertadores. E foi um vexame. Tomando de 4x0 para o Racing, o Cilindro, tomando goleada para a Universidade do Chile, para Cruzeiro. Foi uma Libertadores para se esquecer. Mas eu tenho certeza que esse elenco, chegando na Libertadores do ano que vem, meu amigo, ele vai para fazer história. Pelo menos nesse passado recente do Vasco que de coisas boas para o torcedor não há absolutamente nada a se entregar. E aí a gente olha para essa Libertadores possível, sim, é hipotético, tá? Se não uma Libertadores, uma Sul-Americana, uma competição internacional no próximo ano. E aí eu te falo aqui nesse momento que tu acorda, Vascão. A possibilidade é que o Vasco chegue para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro e para uma competição internacional trajado, e essa é a palavra certa, trajado, vestido, com a Nike, com a sua fornecedora de material esportivo. O Vasco, ele recentemente, ele renova o seu contrato com a capa e você pode até falar, Lucas, o Vasco não renovou o contrato com a capa? Sim, renovou. O Vasco, ele faz uma renovação com a capa até maio. O contrato do Vasco com a capa ia apenas até agora, o final de dezembro, o final de 2024, mas o Vasco acertou uma extensão do contrato por mais cinco meses. Essa, a parceria, seria encerrada agora, mas o Vasco, ele teve nessas negociações, perdão, para esticar o vínculo contratual e conseguiu. Qual foi o objetivo do Vasco da Gama nessa renovação? Foi para permanecer com a capa? Não. Foi para não ficar sem fornecedor de material esportivo, para não acontecer aquilo que já aconteceu no Vasco uma época, onde a gente não tinha uniforme para se jogar e tínhamos que jogar com uniformes feitos pelo próprio Vasco. ou até mesmo, não sei se vocês lembram, mas o Vasco, com o próprio Eurico Miranda, com a Diadora, o Vasco entra em campo com uma camisa que não tinha absolutamente nada. Era uma camisa branca, toda branca, com só a Diadora. Por quê? Porque o Vasco fecha em cima com a Diadora, não tinha fornecedora de material esportivo, aí o Vasco fecha um contrato rápido com a Diadora e a Diadora não teve nem tempo de fazer o material esportivo do Vasco. Então, foi assim, vai com esse daí mesmo que é o que a gente consegue fazer para hoje. E o que o Vasco fez? Renovou o contrato da Nike por mais cinco meses para ter um tempo do próximo fornecedor de material esportivo preparar o material para o Vasco. E sim, o Vasco negociou com várias empresas, o Vasco chegou a ficar muito perto da Puma para ser essa nova fornecedora de material esportivo do Vasco. Quem tinha essas negociações com a Puma era a antiga gestão, gestão de Lúcio Barbosa, gestão da 777 Partners. O negócio entre Vasco e Puma era uma projeção inicial de receber cerca de 24 milhões de reais. Valor total, tá? Incluindo valores fixos, incluindo Royalties, incluindo todo o enxoval, 24 milhões de reais. Mas assim que a diretoria do Pedrinho entrou no negócio, as coisas acabaram esfriando. As coisas acabaram não avançando. Então, nesse momento, a Puma foi deixada de lado. Assim como qualquer outra empresa que chegou a negociar, não sei se vocês lembram, da Castori, que com a 777 Partners chegou assim a sentar na mesa para tentar negócio e várias outras empresas desse mercado europeu. Mas com a gestão do Pedrinho, quem realmente tomou conta do negócio, sentou, conversou e avançou, foi a Nike. Desde do meio do ano, quando o Vasco deixou de ouvir aí, no caso, a Puma, a Nike já foi uma empresa que voltou a fazer contato e reforçou esse interesse de fechar uma parceria com o Vasco da Gama. A informação que a gente teve é que além da própria Nike, a Mizuno também chegou nesse momento a sentar na mesa e eram as duas maiores e mais fortes candidatas para serem a empresa a fornecer os materiais esportivos do Vasco. Mas, com a Nike chegando, com os valores oferecidos, com o projeto, o Vasco acabou cedendo e fechando esse contrato. A informação que temos a trazer aqui a vocês é que sim, Nike e Vasco da Gama têm um contrato fechado. A gente durante toda essa terça-feira vai apurar, é claro, com mais detalhes para trazer a vocês, mas a informação é que já está tudo certo. Vasco e Nike fecharam esse contrato a um acordo e a fornecedora chega a partir de junho de 2025, logo após o término de contrato com a capa, como a gente trouxe aqui a vocês para ser aí realmente a nova fornecedora de materiais esportivos do nosso cruz molde. O Vasco tendo a Nike. Assim, acho que a gente tem que agradecer de fato a capa, tá? Porque os uniformes da capa são lindos. É um absurdo. Eu acho que o Vasco ainda não tem absolutamente nada, 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 nada a reclamar da capa, muito pelo contrário, tudo lindo. Acho que a única coisa que o Vasco ainda tem a reclamar é porque era uma empresa que talvez não entendeu o tamanho do Vasco, como vender o Vasco, porque a gente chegava às vezes em loja para comprar as caminhões do Vasco da Gama e não tinha os tamanhos porque a capa não tinha assim, é difícil até falar, mas não tinha disponibilizado o uniforme o suficiente para entregar as lojas gigantes da colina para a venda. Então, é isso, é não entender o tamanho ou não ter tamanho o suficiente para o Vasco. Talvez essa seja a realidade. É uma empresa pequena para o tamanho do torcedor cruzmaltino. E é o Vasco agora com a Nike que ao lado da Adidas são as duas maiores fornecedores de material esportivo do mundo. Não tem quem chegue perto desses dois. É o Vasco voltando a ter uma grande empresa fornecendo seu material esportivo. Se a gente olha para essa história recente do Vasco, infelizmente, o Vasco há tempo que não tem a fornecedora de material esportivo tão grande quanto a Nike ou a Adidas. A gente olha o Vasco a partir aí da última vez que o Vasco e a Adidas estiveram juntos e foi a única vez inclusive foi em 1988. O último uniforme que a Adidas fez para o Vasco. Logo após esse período o Vasco fecha em 96 com a capa fica até os anos 2000 com a capa. Em 2001 há esse problema do contrato o contrato com a capa termina o Vasco não tem nem a fornecedora de material esportivo fecha o ano de 2001 e entra no ano de 2002 sem patrocinador ou seja, sem fornecedor melhor dizendo com o VG sendo o fornecedor de material esportivo o próprio Vasco o licenciamento em 2002 em 2003 2004 2005 2006 o Vasco tem a ombro em 2006 a 2008 o Vasco tem a Reebok em 2009 o Vasco tem a Champs o Vasco entra em 2009 em determinado momento do ano com a pênalti e vai até 2013 a partir de 2014 até o ano de 2017 o Vasco fecha com a ombro em 2018 entra a Diadora e a partir de 20 até dado momento temos a capa mas o Vasco eu acho que para entrar de vez nesse século 21 como a gente diz ele precisava de uma Nike ou de uma Adidas e chegou a nossa hora chegou a hora do torcedor vascaíno vestir Nike vestir Adidas isso é importante para caramba assim acho isso legal isso é representativo me desculpe a gente conhece o clube pela sua grandeza minha opinião quando a gente vê esse clube ou com a virgulazinha da Nike ou com as 3 listrinhas da Adidas é diferente é diferente a gente olha para as seleções e vê Nike e Adidas a gente não vê Umbro a gente não vê Mizuno a gente não vê capa muito difícil muito difícil quase impossível a gente olha para grandes clubes do mundo a gente olha para a Real Madrid a gente olha para a Barcelona a gente olha para a Manchester United a gente olha para a Milan a gente vê Nike e Adidas a gente olha para os maiores do futebol brasileiro Flamengo Corinthians a gente vê Nike e Adidas e a gente tem que assumir são clubes de massa clubes que vendem clubes grandes a gente não olha para a Série B e vê Nike e Adidas por quê? porque não são clubes entre aspas dignos né de estarem com as duas maiores fornecedores de material esportivo do mundo então o Vasco de Nike é assim bater na mesa e falar ó eu estou aí tá estou na área eu voltei e isso importa e só para trazer valores o Vasco expectativa é que faça uma grana com essa nova fornecedora de material esportivo que é muito importante o contrato da Vasco com a Capa era 600 mil reais por ano ridículo tá uma vergonha contrato assinado lá na era gestão da Alexandre Campello que tem que ser visto 600 mil reais por ano é um escárnio é loucura não sei o que tem isso daí mas é algo muito esquisito se a gente olha e compara com os clubes principais do Brasil a gente vê um Flamengo que ganha por ano 70 milhões de reais fixos mais bônus fazendo com que o contrato com a Adidas possa chegar a 90 milhões de reais por ano a gente vê um Palmeiras que possui um contrato fixo de 50 milhões com bônus que faz com que o valor possa chegar a 60 milhões por ano com a Puma a gente vê um São Paulo com a New Balance de 50 milhões fixos a gente vê uma Nike com Corinthians que tinha um contrato de 30 milhões de reais fixos e luvas recebidas em 2029 até de 25 milhões de reais então assim é muita grana é muita grana que esses clubes ganham com seus fornecedores de material esportivo e agora uma nova receita que o Vasco estará fazendo com a Nike muito legal fiquei muito animado com essa informação e sim Vasco e Nike com esse acordo para um desfecho isso te anima Vascaíno? deixa clara aí a sua opinião nos comentários quero saber de você e só pra fechar o vídeo porque a gente já falou muito aqui sobre essa parte principal ontem tivemos aí um joguinho de basquete o nosso Vasco da Gama no basquete entrou em quadra contra a equipe do Unifaciza e venceu o Vasco venceu pelo placar de 81 a 72 o grande nome do jogo foi Marquinhos esse cara aí está jogando realmente muita bola vencendo os grandes destaques do basquete que o Esmaltini brilhou novamente na noite de ontem o novo basquete Brasil do Vasco se reencontrando com as vitórias e aí Vascaíno o que você achou desse acordo da Vascão? gostou dessa informação? gostou da possibilidade da Nike estar chegando no nosso Cruz Maltino? coloque aí a sua opinião é claro nos comentários a gente vai ficando por aqui esse foi o nosso Acorda Vascão apenas o primeiro vídeo aliás antes de fechar o vídeo só uma informação também vamos aproveitar e trazer aqui nesse Acorda Vascão uma informação legal ontem a MLS a Major League Soccer a Liga do Futebol Norte-Americano elegeu o Gabriel Peck como a contratação a melhor contratação do ano da Liga Norte-Americana ele foi eleito como Newcomer of the Year ou seja a melhor contratação o melhor jogador da temporada que chegou recente pela Major League Soccer e o destaque do Gabriel Peck por lá é tão grande meu amigo com 16 gols e 14 assistências em 30 jogos que por conta desses números o Gabriel Peck ele vai render bons valores ao Vasco o Vasco vai ganhar com o Gabriel Peck algum turno de 1 milhão e meio de reais por conta dos números dele vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy então é o Cria se destacando e o Cria automaticamente colocando grana para dentro dos cofres Cruz Maltino hoje o que o Vasco precisa de dinheiro e o Gabriel Peck lá no futebol norte-americano pelas cláusulas contratuais é claro colocadas vem gerando receita ao nosso Cruz Maltino fechado? agora sim a gente fica por aqui agora sim a gente fecha esse é a Corda Vascão cheio de novidades cheio de informação com muita notícia do nosso Cruz Maltino para todos vocês se você curtiu te peço aí para você se inscrever para você deixar o seu like para você compartilhar o nosso vídeo e fazer que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo vamos que vamos Vascaína se inscrevam compartilhem ajudem em nosso crescimento e como sempre falamos aqui é claro meu amigo saudações Vascaínas Vais derivisos são só todas as leis e aí Vais derivisos e aí Vais derivisos Beis derivisos para nós não nós temos que ir Obrigado!